A Modernizmart se destaca por sua alta tecnologia e lindo design. Hoje vamos conferir tudo sobre essa super máquina que atende a todo tipo de negócio com agilidade e segurança. Esse modelo recebe todo o meio de pagamento. Hoje iremos conferir tudo o que vem junto com desta máquina. Como funciona o aplicativo para gerenciar suas vendas, quais bandeiras são aceitas, quais os valores das taxas, onde receber os valores de suas vendas, como receber o cartão da conta gratuito para movimentar seu saldo e realizar saques, recargas de celular, a garantia, conexões disponíveis e muito mais. Lembrando que na descrição do vídeo irei deixar o link promocional para quem quiser adquirir sua maquininha com super desconto, onde você pode parcelar em até 12 vezes sem juros, taxa zero nos primeiros 30 dias em vendas no débito e crédito à vista e frete grátis para todo o Brasil. Agora vamos conferir todos os detalhes. Ao abrir a caixa encontramos a máquina, que vem com adesivo com as operadoras de recargas, guia rápido de uso, o manual do fabricante, teclado de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, cabo de carregamento tipo C, que faz o carregamento mais rápido, plugue de tomada e vem também as bobinas. Após suas bobinas acabarem, você pode solicitar com suporte, assim eles te enviam sem nenhum custo novas bobinas. Também vem na caixa adesivos de bandeiras aceitas, que são Mastercard, Visa, Elo, Cabal, Bar em Compras, American Express, Hipercard, Hiper e Diner's Club Internacional. E para quem tem CNPJ ativo nas áreas de alimentação e refeição, você também recebe Volche Alelo, Sodexo, Ticket, Benvisa Vale e VR Benefícios. Na parte de frente da máquina, temos o botão de Liga e Desliga e botão de Aumentar e Diminuir o Volume. Tem uma câmera para você tirar fotos de seus produtos e cadastrar direto da sua máquina. Na parte de baixo, temos a entrada para cartão com chip. Do lado, a entrada para cartão contágio. Do outro lado, a entrada para carregamento. E em cima tem a tecnologia de pagamento por aproximação NFC, que é só encochar o cartão e já é feito à venda. Na parte de trás, tem mais uma câmera para você tirar suas fotos e catalogar os seus produtos. Ao tirar a tampa, você encontra a entrada para chip de dados e bateria. Sua bateria é de longa duração. Dura cerca de 10 horas ou até mais. Depende de quando você usa a máquina. Existem três pontos de recebimento, que é o recebimento na hora com 14 dias ou com 30 dias. Vamos começar pelas taxas no débito e crédito à vista. No débito, a taxa é de 1,99%. No crédito à vista, é 4,99%, onde você recebe na hora. E no crédito parcelado, é 5,59%, onde você recebe na hora também. Lembrando que a cada parcela tem um adicional de 1,40% por parcela. Você pode simular tudo antes de efetuar a venda pelo app ou no próprio site, utilizando o simulador do PagSeguro. No plano onde você recebe em 14 dias, a taxa é menor. Ela é 3,99% no crédito à vista. E crédito parcelado é 4,59%. Já no plano para recebimento com 30 dias, o valor da taxa é de 3,19% no crédito à vista. E 3,79% no crédito parcelado. Há várias formas de venda com a Moderninha Smart. Ela aceita pagamento por aproximação NFC, como já citei. Pagamento por cartão com chip e cartão com taja. QR Code, Pix, Boleto. E com ela você pode receber também pagamentos através do Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. Link de pagamento que você gera pelo aplicativo. A Moderninha Smart possui conexão própria. Ela possui um chip de dados. E esse chip que acompanha a máquina não é necessário fazer nenhum tipo de recarga. É tudo por conta do PagSeguro. Outra forma de conexão é através do Wi-Fi. Para conectar é bem simples. É igual você conecta o seu smartphone, pois seu sistema é Android. Basta clicar em configurações, depois o Wi-Fi e ativar a função. Feito. Só selecionar sua rede e digitar sua senha. Lembrando que já fiz um vídeo explicando tudo sobre a máquina de cartão Moderninha Pro. Logo após assistirem esse vídeo, caso queira assistir esse outro vídeo e tirar todas as suas dúvidas sobre a Moderninha Pro, é só acessar os cards na descrição. Para efetuar uma venda é bem simples. Após ter ativado a máquina, basta clicar na opção Pag Vendas. Digitar o valor na tela inicial. Escolher o meio de pagamento. Aqui eu vou escolher crédito, beleza? Após escolher a forma de pagamento, é só inserir o cartão e digitar a senha, ou aproximá-lo da máquina. Depois disso, pronto. Após ser aprovado, basta imprimir a via do estabelecimento, que é a primeira, e depois a segunda via, que é a do seu cliente. Você pode enviar por SMS, caso o cliente peça também. A maquininha também oferece recarga de celular, onde ela te remunera com 2% do valor, e isso pode acabar atraindo clientes para o seu negócio. Antes que eu esqueça, as recargas são aceitas apenas no débito ou crédito. E as operadoras aceitas são... OE, Vivo, Claro, Tim, Algar, Sercontel, Correios e Surf Telecom. Sobre a conta digital do PagBank, você pode movimentar seu dinheiro de suas vendas. Ao criar a conta, você já pode solicitar o cartão da conta, que é internacional e vem com a bandeira Visa. Ele funciona em praticamente todo estabelecimento, e você pode usá-lo utilizando o saldo da sua conta. Pode também fazer saques no banco rede 24 horas. Porém, a cada saque é cobrada uma taxa de R$ 7,50. Mas caso você queira utilizar seu saldo para outros meios, no PagBank você pode efetuar pagamentos de contas, transferências via Pix, TED, investimentos e compras com cashback. Seu dinheiro rende mais que na poupança. Faça recargas de serviços como Spotify, Uber, Google Play, entre outros. O PagBank oferece um bônus a novos usuários de R$ 20, após a primeira recarga ou pagamento de contas no app. Caso queiram esse bônus, na descrição você encontra o link do aplicativo também. O prazo de garantia das máquinas é de 5 anos. Deu algum problema, basta entrar em contato com o PagSeguro e informar todo o ocorrido e solicitar uma nova. Eles vão te entregar uma novinha sem nenhum custo. É uma máquina bem completa, no mercado. Seu teclado é touchscreen. Seu peso é 455 gramas. Traz um visor colorido. Sua voltagem é bivolt. Vem com um ótimo custo-benefício e é de uma empresa confiável e com bastante crédito no mercado. Além de receber praticamente todos os meus de pagamentos atuais. Links promocionais com todas as vantagens já mencionadas logo abaixo na descrição. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, pra dar aquela força. Um grande abraço a todos e até a próxima.